Mundo Aquarela Kids Essa é uma brincadeira E você precisa ficar muito ligado Quando eu falar vivo, você fica em pé Quando eu falar morto, você fica agachado Vivo! Morto! Vivo! Isso aí é Aquarela Kids! Comigo! Morto! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Essa é uma brincadeira E você precisa ficar muito ligado Quando eu falar vivo, você fica em pé Quando eu falar morto, você fica agachado Vamos lá! Todo mundo com Aquarela Kids! Morto! Vivo! 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 Agora que eu quero ver! Vamos deixar tudo bem rápido! Será que você consegue acompanhar? Quero ver todo mundo da Aquarela Kids tentando, hein? Vamos lá! Essa é uma brincadeira e você precisa ficar muito ligado Quando eu falar vivo, você fica em pé Quando eu falar morto, você fica agachado Vivo! Morto! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Morto! Vivo! Essa é uma brincadeira e você precisa ficar muito ligado Quando eu falar vivo, você fica em pé Quando eu falar morto, você fica agachado Agora eu vou fazer bem rapidinho, hein? Vivo! Morto! Morto! Vivo! Vivo! Morto! 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 Vivo! Vivo! Oi, pessoal! Eu sou a Aquarela! Oi! Gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no canal pra receber todas as novidades E assista o próximo vídeo do mundo Aquarela Kids! Tchau, tchau!